Música Boa noite, chegamos ao fim do primeiro dia do main event do Figueira Poker Tour e estou aqui com o Ivo Martins, que é o chip leader do dia. Como é que decorreu o dia? Decorreu bem, com um bocado de tabarões na minha mesa, mas lá me safei. Como é que estava a tua mesa? Muito em alta mesmo. Sei que tinhas o João Mané à tua esquerda? Sim, sim, sim. Eu por acaso nunca o conheci, o reconheci por causa da voz. Eu até lhe cheguei a perguntar, não és locutor da televisão, até me disse que sim. Eu não lhe queria fazer aquele call com as as, mas teve que ser. Teve que ser com as as, não é? Sim. Mas alguma situação mais difícil que encontraste? Um amigo na mesa, os amigos na mesa destabilizam-me um bocado. Paguei com o Rei Rei e ele tinha que fazer a call, mais nada, de resto. Com quantos bounties é que acabaste o dia hoje? Salvo o erro, três. Três já não é mal. Quase pouco paguei. Qual é a estratégia para amanhã? Não sei, ainda vou estudar um bocadinho. Hoje à noite? Mais forte, um bocado, sim. Mais forte, mais agressivo? Sim, sim, sim. Também tenho bons jogadores na minha mesa e sou um bocado estreante. É a primeira vez? Sim. Aqui a segunda vinha dois dias antes. Só joguei três vezes em La Torre, de resto. Então temos aqui um possível campeão. Vai começar o dia com o maior número de fichas. E vamos ver como vai correr o dia. Não se esqueçam de continuar a assistir o Live Report do Póquer PT. Voltamos amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri